Foram quase 60 dias do 2 pra lá, 2 pra cá, bandeirolas enfeitando o céu da sanfona que desde os primeiros acordes já arrepiavam os forrozeiros. Mas tudo que é bom, um dia chega ao fim. E para quem veio curtir essa festa junina, que também virou uma festa junina, o que resta é o sentimento de saudade. Várias noites com meus amigos, minha família, meus pais. E agora vai ficar com saudade? Com certeza, já aguardando ano que vem. Infelizmente é o último dia, porque está bonito demais. O melhor São João de todos os tempos foi esse. Parabéns para Sergipe, parabéns. O Arraiá do Povo começou oficialmente desde junho e durante o mês do São João foram quase 30 dias de festa. Com artistas locais, nacionais, gente de Sergipe e gente de fora. Todos reunidos aqui na Orla da Atalaia. Só que quando tudo parecia estar perto do fim, o governo do estado anunciou mais 30 dias de festa. Com atrações aqui no Barracão e também no Coreto da Mar Lúcia. Subiram ao palco artistas locais e se apresentaram quadrilhas juninas. E provaram mais uma vez que Sergipe é o país do Povo. Durante todos esses dias de festa, é claro que teve gente que bateu ponto no evento praticamente todos os dias. Estou vindo esses dias todos. Está sendo maravilhoso. Está sendo muito bom. E aqui nossos parceiros também estamos aproveitando a noite. Está bom demais. Eu vim com ela todos os dias para cá, para o São João, para o São João, para o São João, para o Tardoso, lá o Arraial do Bananá no mercado. Mas o público da Vila do Forró não foi feito apenas de ser de fã. Turistas, a exemplo de Aline, movimentaram o espaço. E a professora que só teve a oportunidade de conhecer a festa no último dia, aprovou o que viu e pretende voltar. Super animado, uma delícia, as comidas, música maravilhosa, cantora animadíssima, estou adorando. Falando em turistas, um casal do Rio de Janeiro fez sucesso no Arraiá do Povo. Nós chegamos em Pacaruaru, passamos por Campina Grande, passamos por João, pessoal, passeando. Depois chegamos aqui e estamos agora aqui de novo na Orla. Nós ficamos aqui o mês todo. Juntos, eles ainda participaram de uma competição de dança que marcou a última noite na Vila. E quem chamou a atenção nessa disputa foi a sergipana Maria José, que quase todos os dias veio do interior até Aracaju, só para se divertir durante as noites de junho e julho. São João todos, eu estava aqui dançando. De lá que foi, eu gosto de dançar. Eu dançava para se divertir, ter saúde e paz, alegria, né? Claro que não faltaram as tradicionais comidas típicas. Deixa que a Eliane vai contar quais eram elas. Caruru, bobó, migal de puba, arroz doce, mucuzá, caldo de mocotó, vaca tolada, mariscada, bolo, pamonha, canjica, tudo dos festejos juninos, né? Eu vendi bastante, minhas cocadas, vendi meu caruru, vendi bobó, vendi tudo que eu tinha de vender, vendi. Graças a Deus. Quando se fala em Arraiá do Povo, é impossível não pensar em música. E durante a festa, no palco Rogério, nas apresentações do Barracão e no Coreto, os artistas sergipanos foram os destaques. E é claro que eles encerraram o evento com chave de ouro. Para mim foi um presente. Nada paga, cachê nenhum paga. Tudo isso que eu encontrei aqui. Tanto carinho, tanto amor, tanta cumplicidade. Muito obrigada pelo carinho ao pessoal da TV Cultura e a Peripê. Eu estou felicíssima de poder encerrar essa programação e nos despedir desse lugar que abrigou tantos sonhos e momentos felizes ao longo desse tempo. A gente vê tantos artistas talentosos aqui no nosso estado e o Arraiá do Povo proporcionou essa oportunidade aos nossos talentos. Então foi muito massa. Seja para os artistas, para o público ou vendedores, a Vila do Forró se despede deixando saudades, memórias, histórias e um gostinho de quero mais para aqueles que vão esperar ansiosamente pelo dia 1º de junho de 2024, quando a vila mais festiva de Sergipe estará aberta mais uma vez. Se a gente lembra só por lembrar O amor que a gente iria perder Só a gente vai ter assim e é bom Jogar pra se convencer E é bem, se sabe, não é uma emoção Porém, se a gente iria sonhar Com alguém que se deseja rever Saudade e a gente vai ter assim e é bom E aí E aí E aí Obrigado.